Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e esse vídeo ele está muito especial. Eu trouxe aqui dois amigos meus que acabaram de chegar no Canadá para conhecer a Dolarama. Então, além de mostrar para vocês um pouquinho sobre a loja, a gente também vai ouvir a opinião deles em relação à expectativa e realidade de comprar na Dolarama. Pessoal, estou impressionada com isso aqui, esses brinquedinhos de pet lá no Brasil, no Carrefour, para quem é de Minas Gerais. Isso é cerca de 30, 40 reais, pelo menos, brinquedinhos simplesinhos lá de pet lá no Brasil. E aqui tem uma sessão inteira, né? Olha só quantos bichinhos que tem. E quanto que está o preço de um deles aí, Lídia? Aqui está R$3,50. R$3,50, olha só o preço desses brinquedinhos de cachorro. E não tem só brinquedinho não, né? Tem um monte de coisa aqui do lado, né? Muita variedade. Olha só, tem esse daqui, ó, Training Pads para o seu cachorrinho. Tem também aqui o biscoitinho, sabe? Snack para o seu cachorro, ó. Está R$2 o snack aqui para o seu cachorro. Mas tem vários, não é pouco não, gente. Olha só, tem uma sessão inteira, inteira, só de snacks. Tem ossinho aqui também para o cachorro, ó. R$2,50 também. Aqui, pessoal, um arranhador de gato prontinho já com o catnip aqui para induzir ele, ajudar ele a usar, né? Induzir ele a usar. É, isso aqui é um brinquedinho para gato também. É, muito legal. Gente, isso é muito caro lá no Brasil, eu sei, porque eu tenho um gato de 9 anos lá. É, muito legal aqui, caminhas e tudo. Mais brinquedinhos. Muito bom os preços, estou realmente impressionada com os preços de coisa para pet aqui. E eu notei também que aqui tem até aquelas latinhas de comida para cachorro, ó. Está R$1,50 essa latinha aqui de pedigree que vem 375 gramas. Aí, ó, para o seu cachorrinho. Então, essa daqui é a seção de cozinha. Aqui você vai encontrar inúmeros artigos. E lembrando que o preço máximo aqui da Dolarama é de R$4. Então, tem essa cestinha aqui, ó, para você colocar na cozinha, R$4. Essa outra aqui para você colocar os utensílios, ó, R$4. Tem essa marca aqui, ó, Betty Crocker. Ela é muito conhecida por aqui. Esse batedor aqui, ó, R$2,50. Esses pegadores também, tá R$4. Tem muita, muita, muita coisa mesmo. Olha só. E um produto que eu gosto bastante aqui da Dolarama são essas facas aqui, ó. Tá R$2,50, facas úteis para a gente ter ali na cozinha. Tem esse abridor aqui de latas também, ó, R$4. Esse ralador aqui, R$4. Tem muita coisa, muita coisa. Tem até esse aqui, ó, digital timer. Um timer para vocês, ó, R$2. Então, gente, isso aqui é uma coisa que a gente sentia muita falta lá no Brasil, que é canudo reutilizável. E nunca vi para vender lá com essa escovinha de limpar o canudo, né? Então, achei muito interessante. Aqui tem mais cores, né? Tem o dourado. Tem esse prateado aqui. Tem até uns outros mais coloridões, assim. E tá R$3,50, né? Achei bem interessante vir com essa escovinha aqui para limpar. Porque é super difícil limpar o canudo, né? Bem legal. E coisas úteis que você encontra aqui na Dolarama. Tá vendo? Essa parte aqui é uma parte que você coloca a sacola dentro do armário da cozinha. Então, por exemplo, você coloca só... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só como é que fica. Você pode colocar tanto do lado interno quanto do lado externo do armário da cozinha para você colocar o saco de lixo. E esse daqui também são aquelas partes para você fechar a sacolinha. Você só prende na sacolinha e consegue fechar ela. Ela tá R$1,25. Esse aqui que é o ralo de cozinha. Então, você tem aqui tanto do grande quanto do pequeno. E tá R$1,25. É muito útil também para você deixar na sua cozinha. Porque algumas cozinhas não tem aquele triturador embaixo da pia, né? Então, é bem importante que você coloque isso aqui para não entupir a sua pia. Porque você sabe que aqui pagar por esses serviços é bem caro. E aqui na Dolarama tem vários tipos de formas, ó. Tem essa daqui que é retangular. Essa daqui que é redonda, quadrada. Tem inúmeras e todas elas, deixa eu mostrar aqui, ó. Bem acessíveis, ó. R$1,25 vem um kit, ó. Esse daqui vem dois. Esse aqui do lado vem três. Também tá R$1,25. Então, esse tipo de coisa você vai encontrar aqui na Dolarama também. E algo que também vale a pena de comprar na Dolarama é isso aqui, ó. Papel alumínio. Todas essas coisas nesse sentido, né? Aquele papel manteiga também. Você encontra por aqui. E olha só, aqui do lado também tem outra questão que é bem importante. É o saquinho Ziploc. Não sei se vocês têm costume de usar. Mas aqui no Canadá é muito útil. Muita gente usa. E tá R$3,50. Esse aqui, ó, Ziploc. Tem aqueles de colocar no freezer também. Tem vários modelos, ó. Esse daqui que é um pouco menor. Tem esse outro aqui também. Que é menor. Olha só o tamanho dele. Mas é muito útil. Muito útil. E todo mundo usa. Esse aqui eu já comentei várias vezes também. Que é um saco de lixo. Só que ele tem cheirinho. Então esse daqui é um cheiro mais tropical. Esse daqui é um cheiro de bebê. Esse aqui de baunilha. Esse aqui de lavanda. Então você coloca no saco de lixo. E não fica aquele odor ruim de lixo, né? Fica o cheirinho desses sacos. Mas tem vários modelos aqui também. E esse aqui, ó. Tá R$1,25 o rolinho de saco de lixo. E vem 10 saquinhos. E aqui na Dolarama tem até papel higiênico. Olha só esse pacote aqui. Vem 4 rolinhos. Está R$2. E lembrando uma questão. A Dolarama geralmente, depende da cidade, né? Ela fica aberta até 10 horas da noite. Então se você precisar em caso de emergência. Tem produto de limpeza. Tem até papel higiênico. Tem tudo que você precisa aqui. Até alimentos. E a loja fica aberta até 10 horas da noite. Então se você precisar. Em qualquer situação. Vem aqui na Dolarama. E tudo isso aqui é só a seção de esponjas. Quando eu cheguei aqui no Canadá. Eu acabei comprando uma dessa daqui. Não sei se vocês conseguem ver. Ela é um pouco aerada. Eu não gostei desse tipo de esponja. E eu acabo comprando essa daqui. Porque ela é muito semelhante. Aquelas esponjas que nós temos no Brasil. E esse pacote aqui, ó. Vem 3 unidades. Tá por R$1,25 aqui na Dolarama. E aqui também tem esses rolinhos. Pra você tirar a bolinha da roupa, né? Você pode comprar o rolinho. E também o refil. O rolinho tá R$1,25. E o refil também com dois. Tá R$1,25 também. E aqui tem algo bem interessante. Que é esse daqui, ó. Dry Air Balls. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só como que é. Você coloca na sua máquina de secar. Ao invés daquelas folhinhas. Pra você reduzir a estática. É bem interessante, tá? R$3,50. E aqui tem duas coisas que eu uso muito. Esse daqui são aqueles sacos a vácuo. Que você consegue colocar os casacos de inverno. Aí depois você só aspira o ar. E ele acaba diminuindo o volume das coisas que tem dentro do saco. Então, pra colocar casaco de inverno durante o verão é excelente. Pra não ficar ocupando espaço no armário. E outra coisa muito interessante. São essas aqui, ó. As laundry bags. É uma sacolinha pra você colocar roupas delicadas. Então, por exemplo. Você tem uma blusa que você não quer que misture com o restante da roupa. Você coloca dentro dessa sacolinha e coloca dentro da máquina de lavar e da máquina de secar. Essa daqui tá R$2. E é o tamanho médio. E a Lidia tava me contando que ela foi tentar achar isso aqui lá no Brasil. E ela não tava conseguindo encontrar. E ela ficou surpresa por ter aqui na Dolarama. Que essas aqui são bolinhas de cedro pra você colocar no armário. Pra tirar um pouquinho do mau cheiro. Tirar a questão do mofo. E tá R$3,50 aqui na Dolarama. Vem 24 bolinhas. Essa peça aqui eu comprei a primeira vez que eu vim no Canadá em 2016. Devei pro Brasil achando que tava fazendo um bom negócio. R$4. Estragou com duas vezes que eu usei. Tem um lado bom de ser barato. Mas a qualidade sempre é o que se espera, né? É, verdade. Verdade. Eu também comprei uma tesoura uma vez. Usei uma vez, Paulo. Estragou. Então nem sempre os produtos são o que a gente imagina, né? E uma dica pra vocês. Que eu já falei várias vezes lá no Instagram. Que eu uso essas fitas aqui pra colar quadros. Por quê? Porque ele não arranca a parede. Porque aqui, dependendo do tipo da fita que você usar, acaba danificando a parede. Essa daqui não. Você consegue colar o seu quadro. Pode confiar. Ele aguenta mesmo. Vou até pegar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Ele aguenta 4 quilos. Tá R$3. Aqui na Dolarama tem outros também. Que são menores, ó. Essa daqui, ó. São menores. São pra quadros menores. Essa daqui tá R$4. E ele realmente segura. Tem esse daqui, ó. Que é pra 1,3 kg também. Pra você colocar a chave, ó. Na sua casa. Mas isso daqui é realmente muito bom, gente. Eu já testei. Mostrei lá no Instagram. Eu colocando e tirando essa fita. E realmente vale a pena. E tem aqui na Dolarama. Outra coisa que eu achei aqui na Dolarama bem interessante também. É essa daqui. Que tem... A gente chama de cobrinha lá no Paraná. Que você coloca na porta. Pra evitar que passe vento, poeira, né. Bem interessante. Aqui tá R$4. E tá nessa seção de ferramentas aqui. Muita gente acaba vindo nessa seção pra comprar os equipamentos. Olha só. Tem aqui de pintura. Que vocês sabem dessa questão aqui no Canadá, né. Que é faça você mesmo. Então você vem, compra os equipamentos aqui na Dolarama. E você acaba reformando a sua casa. Olha só. Rolinho de tinta. Tá R$2,50. O rolinho de tinta aqui. Pincéis. Olha aqui. R$2 os pincéis. Tem até a bandejinha inteira, ó. R$1,50 a bandejinha inteira. Tem vários, vários tipos de pincéis aqui. E lembrando que o preço máximo é R$4. Aqui na Dolarama também tem o WD-40. Que isso aqui é um lubrificante. Se você precisar pra porta, enfim. Se algo estiver rangendo. É só você utilizar o WD-40. Vem até com esse canudinho aqui. Pra você colocar aqui na embalagem. E excelente. Deixa eu ver o preço dele aqui, ó. R$3,50. Aqui também tem vários tipos de fitas, ó. Essa daqui eu acho muito interessante. Que você coloca embaixo do carpete e não fica deslizando, sabe? E esse daqui tá R$4 aqui na Dolarama. Tem esses aqui, ó. Também outros tipos de fita, ó. Transparente. Enfim, tem vários. E aqui, ó. Como se fosse o nosso Super Bonder, né? Ó, tá R$1,25. E vem quatro tubinhos. E aqui um tubo grande, ó. R$1,25 também. E olha só. O Paulo e a Lídia, eles estão fazendo a festa aqui no spot. O que que tá achando dos potes, Lídia? É, bem útil, né? Bem legal. E pelo preço, principalmente. Porque isso é tipo de coisa que, embora não seja tão resistente, mas não é tão barato no Brasil. Tá achando interessante. Tá achando... E olha só. Essa seção aqui inteira, inteira é de potes. Vou até mostrar pra vocês os preços de alguns deles. E olha só que interessante esse pote aqui, ó. Ele vem já com tampa. Um tamanho bem interessante, ó. E com tampa de acrílico. E tá R$3. Então, são três potes desses por R$3. E ó, aqui tem vários organizadores de gaveta também. Olha, esse daqui tá R$3. Muito interessante. E você pode fazer a combinação, né? Porque tem vários estilos aqui. Então, você pode pegar um desse daqui, por exemplo. Olha só. R$3 também. E assim você vai organizando as gavetas. Potes de vidro também. Olha só. São de vidro, mas a tampa, ela é de plástico. Esse aqui tá R$4. E você pode ver que ele é bem grande. Tem os menores aqui. Esse menor aqui, ó. Esse daqui tá R$2,50. Olha como que ele é. De vidro, mas a tampa é de plástico. Daí tem vários modelos. Aqui do lado, tem esse aqui. Eu acho muito interessante. Esse aqui também, ó. Pra você guardar mantimentos. Ele é... Confedação aqui. R$3,50. Tem desse menor. Tem desse outro aqui, ó. Esse um pouquinho maior. Gente, olha a sessão de canecas. Tô encantada com essa aqui, né? Até combinou com o meu esmalte aqui. Mas, assim, como se não bastasse ficar encantado com tantas xícaras bonitas aqui. Canecas, né? Olha o preço. Olha o preço. Quanto que tá? R$1,50. R$1,50 essa xícara, ó. R$330,00. Nossa, realmente, né? Qualidade muito boa, gente. Não é coisa ruim. Qualidade muito boa. E olha só os modelos que tem. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, tem essa outra xícara aqui também. Mesmo estilo dessa da Lidia, ó. R$1,50. Tem essas aqui. Eu gostei muito dessa daqui, ó. Olha só que linda. Que linda, né? Essa daqui também, ó. R$1,50, Lidia. R$1,50. Maravilhosa. Inacreditável. E, ó, tem várias. Várias xícaras por aqui. E olhem só essa seção de chocolates aqui. E tem até o chocolate da Lindt aqui na Dolarama, ó. Tá R$1,00. R$1,00. R$36,00 desse daqui. Mas tem outras marcas também, né? Tem Kit Kat. Esse daqui tá R$3,00. Tem vários. Olha a quantidade. Olhem a quantidade. Esse aqui tem lá no Brasil, né? O aéreo da Nestlé. Tá R$0,82 esse aqui. E R$2,00 o maior. E aqui tem até o Kinder Bueno. Vocês acreditam? Kinder Bueno. R$2,50 aqui na Dolarama. Hershey's. Não, gente. É muita coisa. Muita coisa. Olha a quantidade de doces que tem aqui. Até M&M. Aqui, Toblerone. Sei que vocês sempre perguntam do Toblerone, ó. R$0,82, ó. R$0,50. E aqui tem até a Nutella. Não sei se vocês conhecem esse daqui, que vem já com esse daqui, que é o salgadinho, né? Como se fosse um panino. E você mergulha na Nutella. Esse aqui tá R$1,00. R$1,00 aqui na Dolarama. Ó, pra quem não sabe, eu já trabalhei na Dolarama, hein, gente? Foi o meu primeiro emprego aqui no Canadá. E um dos produtos que mais vendiam eram essas balinhas aqui, ó. Nerds. Essa balinha aqui tá R$1,50. Mas essa sessão como um todo, como um todo, era a que mais vendia. O pessoal vinha muito aqui na loja pra comprar chocolate, pra comprar refrigerante. Tem até P.R.E. nessa Dolarama aqui, ó. Duas unidades por R$1,25 da água P.R.E. Aqui do lado tem, ó, kombucha. Quem gosta, aí no Brasil, ó, R$2 essa kombucha aqui. E aqui em cima tem água de coco. Água de coco e ela tá R$1,25. Essa água de coco, ó, R$520,00. E aqui na Dolarama tem uma sessão inteira de aviamentos. Vou até mostrar pra vocês uma coisa bem interessante. Que é esse kit aqui, ó, de costura. Eu gosto bastante. Vem todas as linhas aqui dentro. Aí vem também a tesourinha, essa fita métrica. Eu gosto bastante desse kit. Tem esse outro aqui também, que ele é um pouco mais barato. Esse tá R$1,75. Esse daqui, ele está R$2,50. Mas tem muita coisa, ó. Tem a tesoura aqui, caso você precise, tá R$1,25. Tem mais linhas. Olha quanta linha. Isso aqui é linha de crochê. Enfim, muita, muita, muita coisa mesmo. Mas eu quero chamar a atenção de vocês pra isso aqui. Olha a delicadeza dessas... Essas são como se... Deixa eu até tirar aqui pra mostrar pra vocês. Olha só. São mini frasquinhos com esses produtos aqui, ó. Quem trabalha com artesanato, tá R$4,00 esses frasquinhos aqui. E tem também, olha quantos. Olha quantos. É muita coisa. Olha esse aqui todo dourado, ó. Tá R$2,00. E isso aqui eu lembro, quando eu era criança, que eu precisava fazer os trabalhos da escola. Aquele carimbo, sabe? Que ele acaba furando o papel. Tá R$1,25. E olha aqui. Tem de ursinho, tem de mãozinha, patinho. Eu vi aqui também, ó. De gato. E aqui do lado, tem esses outros aqui, ó. Que são menores e tá R$3,00 também. E olha só. Quando a gente piscar o olho, a neve já chegou. Tem aqui na dolarama. Essas aqui são as escovinhas, né. Pra você conseguir tirar a neve do para-brisa, né. Tem esse aqui também. Pra você raspar o gelo ali da neve. Tem aqui o insulation. Não sei se vocês já viram. Mas isso aqui é um kit que você acaba colocando na janela. Pra que o insulation, pra que continue aquecido a sua casa. Então você coloca esse plástico aqui na tua janela. Pra reter o calor do aquecimento dentro da sua casa. É muito comum, muito comum usar por aqui. E aqui na dolarama eles já começaram a colocar essa sessão de inverno aqui. Tem vários cachecóis. Olha esse daqui, ó. R$4,00. Muito bom. Bem quentinho. Tem várias cores. Esse daqui, ó. De fleece. Pra você colocar no pescoço, ó. Quando você for esquiar. Tem várias coisas. Esse aqui, ó. Também de pelinho, ó. Muito bom. Tem toquinha. Tem meia. Tem muita coisa aqui na dolarama. Essas meias aqui, ó. Estão por R$4,00. R$3,00. Bem interessante. Esse daqui tá com R$4,00. Pra você ficar dentro de casa, ó. Já tem até a bolinha embaixo. Mas meia, meia mesmo. Pra você usar com a sua bota. Eu sempre falo da meia de merino. Que vende lá no Cusco. Ela é muito, muito boa. Pra quem gosta de correr. Tem essa faixa aqui. Que você acaba colocando. Ó. Em volta da cabeça. Pra proteger a sua orelha. Durante a corrida, ó. Tem esses dois modelos. Os dois estão por R$1,50. Olha só. A Lídia já tá provando aqui. Os protetores de orelha. Olha só. Que quentinho. Como é que você tá se sentindo? Eu já tô me preparando pra inverno. Vamos combinar. É. E tem de várias cores, ó. Tem esse preto também. Quer trocar, Lídia? Pra gente ver como é que fica. A Lídia vai colocar ali pra nós. E isso protege muito a orelha no inverno. Olha só. Confortável. Tudo certo? Muito bonito. E tá quanto? Deixa eu até ver aqui a etiquetinha. Esse daqui tá R$4. R$4 também? R$4. Então, olha só. R$4 você consegue usar um protetor de orelha. E olha só. Tem até ferreiro rocheiro aqui, ó. Tá R$3 esse chocolate aqui. E também o Kinder Surpresa de Natal, ó. R$3 também. E olhem só os esmaltes que tem aqui na dolarama. É dessa marca aqui, ó. Sally Hansen. É conhecida mundialmente essa marca. E tá R$2. R$2. E tem várias cores. Olha só. Vermelho, azul, roxo. Esse azulzinho aqui. Tem preto também. Muito, muito, muito interessante, ó. R$2. Falando em esmalte, olha só o que a gente encontrou por aqui, ó. Esse daqui da mesma marca, Sally Hansen. Esse aqui parece ser um kit. Olha só. Pra você fazer francesinha. Tem um top coat ali atrás. Esse aqui como se fosse um Paris. Aquele esmalte do Brasil, né. E lá atrás, French White. Bem legal. Tá R$4 esse aqui. E aqui tem cortador de unha, ó. R$2. Tem também a pinça, olha aqui. R$1,25. Tem lixa. Tem kit de lixa aqui também, ó. Essa aqui, R$1,25. Tem muita, muita, muita coisa aqui na dolarama. Tem esse kit aqui, ó. Pra você escovar a sobrancelha, ó. Essa escovinha. Esse aqui tá R$3. Tem aqui, ó. Nail Polish Remover. Que é como se fosse acetona, né. Tá R$3,50. Tem várias marcas aqui, ó. De nail Polish Remover. Olha só. Essa aqui, R$2,50. E aqui também tem, ó. Um protetor labial. Duas unidades desse aqui da Nive, ó. R$3,00. R$3,00. E olhem só esse desodorante da Gillette. Cada unidade aqui, ó. R$3,50. E tem outros aqui também, ó. Cada um, R$3,00. Esse aqui da Axe. Tem esse Dove aqui. R$3,50. O feminino Dove, R$4,00. E aqui na Dolarama também tem a seção de miniaturas. Então, por exemplo, aqui você tem essa pasta de dente, ó. Essa é R$1,25. Essa é R$1,00. Aqui tem um shampoo. Olha a marca do shampoo aqui, ó. Esse daqui tá R$3,00. Tem isso aqui também, ó. Que é o sunscreen. O protetor solar. Esse daqui. O hairspray. Olha isso aqui, ó. O hairspray. Ele está R$4,00. Tem também miniatura do desodorante, ó. R$1,75. Tem esse aqui, ó. Pós-sol. Tá R$3,50. Esse olhinho, ó. Da vela. O óleo da vela. Tá por R$2,50. E aqui embaixo também, ó. A gente achou água micelar aqui, ó. Da Biore. Tá R$1,50. R$1,50. E aqui do lado, não sei se vocês conhecem esse shampoo a seco aqui, ó. Da Batiste. R$3,50. A miniatura dele. Esse aqui é excelente pra você viajar. E aqui também tem a seção de papelaria. Quem conhece esse giz aqui, lá do Brasil. Aqui tá R$1,50. R$1,50 esse giz. E aqui do lado tem aquelas canetinhas com ponta fina, ó. R$4,00. Aqui, ó. Essa daqui, ó. R$13,50. Marca texto. Lápis de cera. Tem muita coisa aqui na Dolarama. Olha só. Até esses cadernos aqui pra desenho. E olhem só os cadernos aqui, ó. Esse caderno aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Ele está R$4,00, se não me engano. R$4,00. R$240,00 páginas. E tem vários modelos aqui. Você pode escolher. Olha isso. E tem outros aqui, né, Lídia? Olha só. A Lídia que adora uma papelaria, né? Tem as agendas aqui embaixo. Ó, 2022 já. Weekly Planner. Deixa eu mostrar aqui pra vocês essa daqui, ó. Como que ela é, ó. Bem, bem interessante. Ó, com as capas. As datas. Tudo certinho. Ó. Muito bem dividido. Bem interessante. E tem vários estilos de agenda aqui, né? Esse é pra anotar os pensamentos. Um caderno com linhas. Essa já é uma agenda mesmo, né, Lídia? Vamos tirar aí pra ver. Olha só. Bem interessante. Qual que é o preço dessa? Tá? Quatro dólares também. Quatro dólares. E aqui também tem vários livros. Vários livros, ó. Livro pra criança. Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês, ó. Livro de criança. Tá dois dólares. Achei um bem interessante aqui embaixo. Olha só. Do Lego, gente. Olha isso aqui. Ele está por quatro dólares. Esse livrinho do Lego, ó. Bem interessante mesmo. Por quatro dólares você consegue comprar um brinquedinho, um livrinho pro seu filho. Olha aqui embaixo. Vários modelos desse aqui do Lego. E olhem só quanto post-it que tem aqui, ó. Um dólar e cinquenta. Vem quatrocentas folhinhas. E tem esse aqui do lado, ó. Que é um mini. Bem pequenininho, ó. Quatrocentas folhinhas, tá? Um dólar. Várias cores também. Então a gente acabou de sair agora da Dolarama, né? A gente fez um tour ali pela loja e a Lídia vai contar pra vocês qual que era a expectativa dela em relação à Dolarama e qual que foi a realidade. Conta pra nós, Lídia. Pois é, gente. Lembrando que eu venho de uma realidade que eu morava numa cidade muito pequena de vinte mil habitantes, mas em Minas Gerais. Mas eu morei em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais e também em Uberlândia. Então eu tive esse parâmetro aí de cidade pequena e cidade grande. E eu estou absolutamente encantada com a variedade de coisas que a Dolarama consegue prover pra gente e também com os preços. São coisas que eu não encontrava nem na capital de Minas Gerais. Então assim, muito legal. Dá pra você comprar muita coisa como um newcomer aqui no Canadá. Preços muito legais. Coisas que eu não encontrava no Brasil nem na capital. Pois é, e nem em lojas grandes lá da capital, né Lídia? A Lídia mostrou coisas assim bem específicas que a gente encontrou na Dolarama e nem em lojas grandes lá na capital você não encontrava. Exato, exato. Nem em Carrefour que é como se fosse o Costco daqui ou né, uma rede de supermercados muito grande, donos de pet assim. Estou encantada com a quantidade de coisa que tem aqui. Preços muito acessíveis, muito bons mesmo. Então estou encantada. Coisa de decoração, é uma variedade incrível. Estou encantada. Então a Dolarama está aprovada então Lídia. Está aprovadíssima. O pessoal pode vir com tranquilidade. Com tranquilidade. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Eu tentei mostrar um pouquinho para vocês do que tem na Dolarama para que vocês consigam avaliar o que vale a pena ou o que não vale a pena comprar aqui na loja. E também aí como bônus, a Lídia que acabou de chegar aqui no Canadá, contou um pouquinho da experiência dela. Então espero que vocês tenham gostado e não se esqueça de deixar o seu like aqui para nós e também de se inscrever no nosso canal. Tem um sininho aqui embaixo, basta você clicar nele e ele vai te notificar a cada vídeo novo que nós lançarmos por aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho